Salve rapaziada, beleza? E galera, no vídeo hoje eu trago pra você como comprar Robux mais barato aí pro seu Roblox de forma 100% segura, rápida e prática, pra você fazer bons aí no seu Blox, Fruit ou qualquer outro jogo aí dentro do Roblox, beleza? E lembrando, você ainda vai receber cashback ao final da sua compra, beleza? Então se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo, se inscrever no canal que isso é muito importante e bora pro vídeo! Então rapaziada, retomando aqui, tá galera? O site que a gente vai utilizar pra tá comprando nossos Robux mais barato é o site Heroes Coins, tá? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra tá facilitando o passo a passo de vocês. E lembrando que eu vou fazer o passo a passo 100% pelo celular, porque eu sei que muitos de vocês não tem PC, beleza? Então vamos lá, entrou no site Heroes Coins, qual que é a primeira coisa a ser feita? A primeira coisa é você tá clicando aqui em minha conta, vai aparecer essas duas opções, cadastre-se ou acessar. Se você já for cadastrado aqui no site Heroes Coins, você vai colocar em acessar e vai efetuar o seu login. Se você ainda não for cadastrado, você vai clicar em cadastre-se, vai preencher o formulário e se cadastrar aqui no site. Como eu já tenho cadastro, eu vou clicar em acessar e vou efetuar o meu login enquanto você efetua o seu login aí. Feito o login aqui no site Heroes Coins, logo de cara já aparece o sistema de cashback que eles trabalham. Como vocês podem ver, eu tenho 40 centavos de cashback aqui de uma compra anterior e caso eu queira continuar acumulando cashback, só acumular, acumular e acumular, é só deixar a caixinha do uso automático desmarcada e conforme eu for comprando, ele vai acumulando o cashback aqui pra eu utilizar quando for melhor. No meu caso é o que eu quero utilizar, então eu vou marcar a caixinha do uso automático, que aí eu vou utilizar esses 40 centavos pra bater nessa compra que eu vou fazer aqui com vocês. Então vamos ao que interessa, vou clicar aqui no logo das Coins pra tá me levando pra página inicial. E aqui na página inicial tem duas formas de você estar comprando Robux aí pro seu Roblox, tá? E quais são elas? A primeira é se você joga pelo celular, você pode comprar essa opção aqui Google Play. Eu tenho diversos vídeos, inclusive vou deixar um aqui no card caso você tenha interesse. Você pode adquirir aqui o Gift Card Google Play, vai receber cashback da mesma forma e você pode utilizar tudo isso aqui em Robux dentro do Roblox, tá? Lembrando que isso pelo celular. E você pode comprar diretamente também aqui a opção aqui do Gift Card do Roblox, mas também tem essa opção aqui. É só você clicar nela que nesse vídeo é essa opção que eu vou comprar, beleza? Então, e ó, aqui vocês podem ver tem uma calculadora aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês que é mais barato aqui do que propriamente dentro do Roblox, tá? Vou colocar aqui, ó. Aqui é uma calculadora pra você saber o quanto você precisa comprar pra você ter essa quantidade de Robux. No meu caso aqui eu vou colocar 400 Robux, ó. Eu preciso gastar R$ 27,90 aqui pra ter esses 400 Robux. Eu vou estar deixando um print aqui do lado da tela pra vocês verem o quanto tá saindo 400 Robux direto dentro do site do Roblox, beleza? Acredito que vocês já tenham visto, então vamos ao que interessa. E como eu preciso de R$ 24,00, eu vou comprar esse Gift Card de R$ 25,00 aqui, ó. Com 2,5% em cashback. E pra mim comprar esse Gift Card, o que eu preciso fazer? É só clicar aqui nessa opção, tá? Eu já cliquei nela. Agora é só aguardar. E aqui, ó, eu vou deixar uma quantidade mesmo e vou colocar aqui em comprar. Feito isso, agora eu vou colocar aqui em finalizar pedido. Beleza, feito isso, agora apareceu as formas de pagamento. Aqui são inúmeras formas de pagamento pra você estar escolhendo. Eu gosto sempre de pagar via Pix, mas você pode escolher qualquer uma outra forma de pagamento que esteja aqui dentro do site, tá? Lembrando que todas são 100% seguras aqui. Tá bom? Vou deixar o Pix assinalado, vou marcar a caixinha do uso automático e colocar em continuar. Olha que bacana aqui no resumo da compra, ó. R$ 25,00, porém eu tinha R$ 0,40 de cashback. Vocês lembram que eu mostrei agora há pouco. E aí vai ficar um total de R$ 24,60. E mesmo eu pagando mais barato ainda, eu ainda vou conseguir ganhar outro cashback em cima dessa compra. Então vou colocar aqui em confirmar pedido. E agora apareceu Pix, CopyCole e também o QR Code pra me efetuar o pagamento dessa chave Pix. Vou lá no aplicativo do banco, vou efetuar o pagamento e já retorno aí com vocês. Pix realizado com sucesso, como vocês podem ver aí na tela, às 18 horas e 12 minutos, tá? Então o que a gente precisa fazer agora? É só aguardar a chegada de e-mail de confirmação lá do nosso e-mail cadastrado do site RedoScoins. E assim que chegar o e-mail de confirmação, eu retorno com vocês pra gente dar segmento no passo a passo do resgate dos nossos Robux, beleza? Então rapaziada, retomando aqui, não levou nem um minuto e já chegou o e-mail de confirmação aqui pra gente estar efetando o resgate dos nossos Robux. E aqui é bem simples, tá? O que você precisa fazer? Assim que você receber esse e-mail aqui, você vai clicar aqui em resgatar agora. Em seguida você vai descer a página e clicar novamente em resgatar agora. E pela terceira vez você vai clicar em eu aceito e resgatar agora. Beleza? Agora apareceu aquele código PIN, tá? Esse código PIN é exatamente igual aquele do gift card que você compra em supermercado que você precisa raspar. Só que ele aqui é de forma digital. Então o que você precisa fazer agora pra resgatar os seus Robux? Você vai clicar em copiar, tá? E agora a gente vai lá no site do Roblox, o site oficial do Roblox. Tem vários métodos pra você estar resgatando. Você pode resgatar diretamente no aplicativo, no site e muitos outros métodos aí. Onde você encontrar a opção de resgatar código, você pode colar ele que você vai conseguir resgatar. Mas eu vou mostrar o método que eu costumo utilizar aqui, que funciona 100%, beleza? Então vamos lá no site. Deixei até aqui numa outra aba. Esse site aqui do Roblox. Se vocês quiserem também posso estar deixando na descrição do vídeo. Você clicou aqui, você vai fazer o login com a sua conta que você quer resgatar os seus Robux, né? Que eu vou fazer o login aqui e já retorno com vocês. Então o login foi realizado com sucesso. Aqui ele pede pra mim entrar pro aplicativo, só que eu quero continuar no navegador. Tem aqui a opção, ó, continuar no navegador. Eu gosto de clicar aqui, tá? Agora vai abrir essa página aqui, que é a página da conta do Robux, tá? Do Roblox, na verdade. Eu vou clicar aqui na opção do Robux e vou clicar aqui, ó, resgatar código Roblox. Tá vendo aqui, ó? Assim que entrar, você vai clicar na opção do Robux e aqui nessa última opção. Clica nela. E aqui você vai colar aquele pin que a gente havia copiado. E vai clicar em resgatar. Feito isso, só aguardar. Olha lá, ó, 25 será adicionado ao seu crédito disponível. E ainda vou ganhar esse chapéuzinho aqui, ó. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui, ó, voltar para resgatar porque eu não quero equipar. Agora pode ver, crédito disponível, 25 reais. Pô, adicionei o saldo, 25 reais, mas eu quero em Robux, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô com zero Robux, como vocês podem ver. Ainda não foi resgatado. Mas se eu descer aqui e clicar aqui, ó, converter crédito para Robux, ó, converter para Robux. Vamos lá. Ó, crédito restante convertido para Robux com sucesso. Ainda não foi, acho que tem que atualizar a página. Deixa eu atualizar a página aqui. Prontinho. Olha lá, 335 Robux. Então, foi resgatado com sucesso. Posso utilizar da forma que eu achar melhor. Vou lá no site do Rei dos Coins para mostrar para vocês o cashback que a gente ainda recebeu. Minha conta, minha conta. Eu utilizei 40 centavos e recebi mais 63 centavos, como vocês podem ver aí. E ainda paguei, se eu não me engano, 2 reais mais barato até mesmo que se eu tivesse comprado dentro do Roblox. Então, rapaziada, esse é o melhor método para você estar comprando Robux aí para o seu Roblox, beleza? Galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Se te ajudou, não esquece de deixar o likezão aqui embaixo. Se inscrever no canal que você ajuda demais aí no meu trabalho, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tamo junto. E é nóis. Fui.